Agora, Lidia, olha só, é cada vez maior o número de pessoas que convivem, sabe por quê? Com aquelas doenças crônicas. É uma dor, é de dor no corpo inteiro, aquela dor que incomoda, dor crônica, é uou, né, gente? Não é brincadeira, não. O número é alto, viu? São cerca de 40% da população. Ou seja, quase metade aí da população convive com dores no corpo na maior parte do tempo, veja só. Para milhões de pessoas em todo o mundo, lidar diariamente com dores crônicas é uma realidade constante. Essa condição, muitas vezes debilitante, pode afetar não apenas a saúde física, mas também o bem-estar emocional e a qualidade de vida dos indivíduos. De uma maneira geral, aproximadamente 40% da população tem dor. Tem dor. E a dor, ela é fisiológica, ela é normal. Quando a gente levanta uma topada, sentir dor, isso é normal. Precisa existir porque é um mecanismo de defesa. Agora, quando a dor fica longa, por mais de três meses, aí passa a ser doença, que é a dor crônica. Existem vários tipos de dor crônica, mas uma que é mais frequente são as dores musculoesquelétricas, que acometem a parte articular, a parte muscular. Débora começou a sentir dores fortes na cabeça em dezembro do ano passado. Não encontrando solução para o problema, ela resolveu procurar ajuda médica. Comecei a ficar improdutiva. Na realidade, eu não dormia. Eu passava a noite em claro. O dia também era bem ruim. As dores... Parecia que eu ia ter um AVC, então eram sintomas bem agudos, né? E tive o conhecimento que existia doutor Michel e que ele era especialista em dor, então eu resolvi buscá-lo. Mas antes de chegar até aqui, a jornada foi bem sofrida, né? Não conseguiam fechar, digamos assim, diagnóstico, um tratamento que solucionasse o meu problema. As dores crônicas não apenas causam desconforto físico, mas também podem levar a uma série de desafios psicológicos, sociais e emocionais. No caso de Débora, não foi diferente. Eu não conseguia trabalhar no computador, não conseguia dirigir. Eu só queria estar deitada no escuro e isso acabava impactando no meu humor, né? Mas que o meu humor era, meu corpo que não conseguia andar, processar. Com o avanço da tecnologia, hoje é possível diagnosticar e tratar casos de doenças crônicas. Esse aparelho com infravermelho possui vários benefícios, como explica o médico. A câmera de infravermelho é um equipamento que faz um exame chamado termografia, né? A termografia médica, ela tem uma utilidade ímpar na percepção da dor. Às vezes o paciente tem dificuldade de descrever como é a dor, qual é a área dolorosa ou qual é a origem dela. Através da termografia, que ela capta a emissão de infravermelho do nosso corpo, da nossa pele, nós conseguimos construir um verdadeiro mapa da dor. Mas em alguns casos de dores frequentes, o doutor faz um alerta. Fica atento, porque quando a dor se prolonga e ela passa a ser uma dor crônica, que passa a ser o nome da doença, dor crônica, surgem outros elementos além da própria dor, como alteração do sono, alteração do humor, alteração da memória, sinésiofobia, que é medo de se movimentar. A pessoa começa a ter uma sensação de, não vou passear não, porque se eu andar muito eu vou sentir dor. Então aí já fica mais complexo e mais trabalhoso. Então, se a dor durou mais de uma semana, tomou o remedinho, não melhorou, procure ajuda. Conviver com dor, meu Deus, não tem coisa pior, né? Ai, nossa, é podre, é triste conviver com dor. Eu passei anos convivendo com minhas dores da síndrome do carpo, depois que eu fiz minha cirurgia, falei libertação, assim, porque é complicado. Mas tem pessoas que têm fibromialgia, né? Dores de cabeças constantes, então, cuidem. Você não precisa ficar com dor, você não merece ficar com dor e passar a sua vida com esse negócio aí. Procure um médico, né? E se cuida, é a melhor coisa.